E aí pessoal, tudo beleza? Estou meio sem tempo de fazer vídeo, mas mesmo assim queria deixar vocês a par do que está acontecendo ultimamente no meu processo Eu acabei de pegar todas as traduções das minhas certidões Eu fiz a tradução com uma tradutora que encontrei no grupo no Facebook, ela é muito bem recomendada Ela fez a tradução juramentada, apesar de não ser preciso no consultório de São Paulo, poderia ser tradução simples Mas eu achei melhor, porque foi tudo feito pela internet, negociação, tudo, eu não tive que viajar para outra cidade E também para garantir a qualidade da tradução, também se tivesse mal traduzido não ia adiantar nada no consultório Bom, só que tive um pequeno problema com isso, porque no mês passado eu conversei com ela, já mandei o dinheiro, paguei adiantado Ganhei as certidões tudo por e-mail mesmo, e ela disse que ficaria pronto de 10 a 15 dias, mas não aconteceu isso Demorou mais de 20 dias para ficar pronto e tive que ir lá pessoalmente buscar Porque ia ficar muito em cima da hora para mandar pelo correio, poderia ter algum atraso no correio, sei lá, extraviar, alguma coisa assim E eu fiquei com medo, né? Então eu resolvi gastar um pouco mais aí com transporte e tudo e fui lá, fui pessoalmente buscar as certidões Mas aí beleza, tranquilo, busquei as certidões, tudo bem Só que, não sei se vocês lembram, mas eu estava esperando desarquivar o processo que retificou o nome do meu ascendente italiano Porque eu já tive familiares que fizeram a cidadania, para isso eu preciso retificar o nome dele Nesse processo tem a certidão de nascimento dele, a certidão italiana, certidão de batismo na verdade E eu precisava dela para poder ver os dados tudo certinho, né? O que aconteceu? Bom, desde fevereiro eu estava esperando esse desarquivamento, só foi desarquivar agora em maio Então, eu já estou com tudo pronto, todas as certidões de ter o teor Também a minha CNN já está feita E aí que está o problema, a CNN foi feita com os dados que eu tinha localizado na foto do livro de registro original, lá da Itália Onde tinha registro do batismo do meu ascendente italiano E vendo essa foto, eu pensei que era 16 de outubro a data de nascimento dele Porque aquela caligrafia antiga é muito difícil de interpretar, né? Eu pensei que era 16 de outubro, então o que eu fiz? Eu peguei essa data e emiti a CNN baseada nessa data, 16 de outubro E agora que eu tive acesso à certidão original lá da Itália, eu descobri que na verdade a data de nascimento dele é 16 de novembro Então, eu tive que fazer uma nova CNN E ontem eu fui tentar fazer a CNN e não conseguia de jeito nenhum porque a página do Ministério da Justiça onde a gente emite a certidão estava fora do ar E para ajudar o Ministério de Relações Exteriores entrou em greve Olha só, é brincadeira, né? Tudo acontece Porque depois de fazer a CNN, emitir, autenticar, tudo certinho, eu preciso legalizar ela no Ministério de Relações Exteriores Pegar o carimbo lá, né? A boa notícia é que agora o Ministério está fazendo aqui no Eresp de São Paulo, escritório de São Paulo Ele está fazendo tradução pessoalmente, você chega lá com os documentos e traduz na hora, perdão, legaliza na hora Então, antigamente, para legalizar esses documentos, você tinha que mandar tudo por correio Agora não, você chega lá e legaliza Só que com essa greve, eles estão atendendo com menos funcionários, então está mais difícil, né? Está demorando mais o atendimento, está bem complicado E a Lei de Cruz já tinha traduzido a CNN também, né? Juramentada certinho Agora eu vou ter que fazer uma nova tradução simples, eu mesmo, né? Vou ter que pegar o texto da tradutora, só alterar as datas e alterar o número da CNN Vai ser uma tradução nova, porque eu não vou mandar traduzir de novo com ela, né? Já está em cima da hora, eu tenho sexta-feira agora Hoje é quinta, perdão, quarta E sexta-feira agora eu tenho que levar tudo no consulado Então essa é a última etapa do Brasil, levar tudo no consulado Depois disso já pode viajar Então tem que estar tudo certinho, né? Apesar que há a possibilidade também de eu levar essa CNN depois Se eu já tiver legalizado todas as certidões de inteiro teor Eu posso levar a CNN depois, mas eu vou tentar resolver tudo na sexta mesmo Eu vou de manhã lá no consulado Vou legalizar todas as certidões que eu já tenho Depois disso, eu vou tentar ir lá pro Ministério de Relações Exteriores E legalizar a CNN e tentar voltar no consulado ao mesmo dia Vamos ver se vai dar certo Então é isso, pessoal, eu passei bons vocados aí Eu pensei novamente em desistir, a gente sempre pensa, né? Mas é um pensamento que vem e vai Da mesma forma que ele vem, ele vai Então você não pode dar ouvido a isso A gente está determinado, a gente tem um sonho, tem que correr atrás Não pode desistir E é isso Espero trazer pra vocês boas notícias no próximo vídeo Que vai ser logo depois que eu já tiver resolvido tudo em São Paulo Espero eu E é isso É pra vocês terem ideia do tipo de coisa que pode acontecer Pra dar uma má interpretação, eu criei esse problema todo, né? Eu não li direito lá, pensei que era um O de outubro Na verdade era novembro Mas tudo bem, vai dar certo Eu estou fazendo tudo que eu posso E boa sorte pra vocês, boa sorte pra mim Até a próxima, falou! Tchau!